Legendado por Paulo Montenegro O Galaxy S21 FE e o Xiaomi 11T Pro são focados na mesma proposta de oferecer um conjunto que se aproxima de um top de linha normal porém com algumas economias para deixar o preço mais acessível. Entre o celular coreano e o chinês, qual deles pode ser considerado o melhor nesta ideia de fornecer um produto avançado sem precisar cobrar tanto? A gente vai descobrir a resposta neste comparativo aqui no TudoCelular. Começando pelo design, temos dois celulares que combinam com outros modelos das suas respectivas marcas. Isso inclui desde a decisão pelo layout do bloco de câmeras de cada um até os traços das bordas destes aparelhos, fora o notch em forma de furo na tela. Quando falamos da construção, ambos oferecem o corpo totalmente de metal, o que vai mudar é a traseira. O Galaxy prefere usar uma tampa de plástico enquanto o Xiaomi opta pelo vidro, ou seja, uma solução mais premium entre a dupla. É o S21 FE que tem o corpo mais compacto e leve além do leitor biométrico mais avançado, já que traz o sensor sob a tela enquanto o rival usa ainda na lateral. Outro destaque do coreano está na certificação IP68 para proteger mais contra líquidos e poeira do que a IP53 do 11T Pro. Ambos se igualam na falta de slot para cartão de memória assim como no Bluetooth quinta geração, no Wi-Fi de sexta e no NFC. A Samsung pontua pelos recursos de design e a Xiaomi marca pela construção mais avançada. Os dois smartphones contam com um painel AMOLED e resolução Full HD+, porém, a tecnologia Dynamic 2X do Galaxy é mais moderna. Ambos não decepcionam no brilho forte para usar em ambiente externo nem na calibração de cores, sem contar o amplo ângulo de visão. Agora, ambos também possuem suporte HDR10 Plus, só que apenas o dispositivo chinês é compatível com o Dolby Vision. A taxa de atualização é de 120 Hz em ambos com variação automática somente no modelo da Xiaomi. As duas telas possuem proteção com Gorilla Glass Victus. Enquanto o 11T Pro oferece o display maior em tamanho, o Galaxy conta com aproveitamento frontal superior. O S21 FE pode ter um material melhor, porém, a taxa variável, o tamanho maior e o Dolby Vision pesam mais e dão o ponto ao Xiaomi 11T Pro. Como smartphones avançados que são, ambos chegam com áudio estéreo para entregar mais imersão ao usuário. A diferença é que o sistema do Galaxy vem com dois alto-falantes contra três da Xiaomi, que ainda possui a grife da Harman Kardon. Na prática, nenhum deles vai te decepcionar em potência, só que a presença de três saídas no 11T Pro torna o sistema dele ainda melhor, além de favorecer o maior equilíbrio entre graves médios e agudos. Tanto o coreano como o chinês não vem com conector físico para fones de ouvido, também não espera encontrar um acessório com plugue USB-C ou um adaptador na embalagem deles. A Xiaomi anota mais um ponto aqui. O S20 FE estreou um Android 12 nativo entre os aparelhos da Samsung, enquanto o 11T Pro ainda sai da caixa com o Android 11. Apesar de a Xiaomi agora oferecer três anos de atualizações do sistema, a coreana avançou mais e agora dá quatro mudanças com um ano a mais de pacotes de segurança. Isso significa que o Galaxy terá muito mais longevidade. Os dois softwares fluem muito bem graças à compatibilidade com 120 fps, sem contar a presença do 5G neles para ter uma rede mais veloz. Em termos de recursos, a One UI 4 vem com aqueles já conhecidos como tela Edge, além do deck sem fio para transformar o celular em um PC portátil. Já a MIUI 12.5 se destaca principalmente pelos atalhos na traseira. O Galaxy S21 FE anota o ponto pelo software com maior longevidade e melhores recursos. Este é um embate clássico entre o Exynos 2100 do S21 FE e o Snapdragon 888 do 11T Pro. Qual será que é o melhor? Os nossos testes mostraram que o modelo da Xiaomi consegue ser bem mais rápido com a conclusão das duas rodadas na metade do tempo, mas não ache que é um problema do chip. Nós testamos o Galaxy na versão com o chip da Qualcomm, porém, não tivemos um desempenho muito melhor. Os benchmarks reforçam a superioridade do modelo chinês que fica à frente do concorrente coreano tanto no AnTuTu como no Geekbench. Estes dispositivos também rodam todos os jogos com qualidade máxima e ótima fluidez quando o título é compatível com altas taxas FPS. A Xiaomi pontua pela performance mais rápida. Em bateria temos uma capacidade de 4.500 mAh do Galaxy contra uma de 5.000 do Xiaomi. Será que deu óbvio em relação à autonomia? Bom, os nossos testes padronizados exibiram um cenário diferente – o coreano teve uma duração de 50 minutos a mais do que o concorrente. Como nada neste quesito parece lógico, o carregamento do 11T Pro enche a bateria em menos de 20 minutos com seu carregador de 120 watts. Ele leva quase uma hora a menos para terminar o processo do que o S21 FE, que passa pouco mais de uma hora na tomada por não ser compatível com toda essa potência. Ao menos, a Samsung tem o diferencial do suporte a carregamento sem fio, algo que ficou ausente no rival. O coreano é melhor na autonomia enquanto o chinês leva menos tempo no carregamento – um ponto para cada. Dos dois lados encontramos um conjunto triplo de câmeras, só que os sensores são bem distintos. O principal de 12 MP do Galaxy consegue registrar fotos com poucos ruídos, cores próximas da realidade e contraste na medida. Já o de 108 MP do Xiaomi até faz o mesmo que o concorrente mas algumas oscilações na nitidez exigem resolução máxima para se sair melhor. À noite, nenhum deles deixa a desejar. Quando vamos para a ultrawide encontramos fotos mais escuras em relação à principal dos dois lados, porém, o coreano registra imagens um pouco mais nítidas. Somente o 11T Pro vem com lente macro e não é qualquer uma. A dele tem boa definição, é capaz de gerar efeito de desfoque natural e ainda tem foco automático. Já o S21 FE é o único a vir com uma câmera teleobjetiva com zoom óptico de até três vezes. Isso significa que você pode aproximar bem de objetos distantes com menos perda de qualidade que as duas vezes do sensor principal do rival. A Samsung acerta mais na ultrawide e tem a lente telephoto como recurso. Já a Xiaomi conta com uma câmera principal de altíssima resolução e vem com uma macro bem interessante. Empate de novo? Pois é, um ponto para cada. Em vídeos há semelhanças em vários aspectos entre eles. Os dois smartphones gravam em 4K a 60 fps, oferecem um foco bem ágil e capturam o áudio com boa qualidade. Mas também encontramos diferenciais importantes. O do Galaxy é a estabilização ótica que consegue lidar melhor com os tremidos. Enquanto isso, o do 11T Pro está no suporte a gravações em 8K a 30 fps, ou seja, temos outro empate. Em selfies, a Samsung escolheu uma câmera frontal de 32 MP com o dobro de resolução que o seu rival. Do outro lado, a Xiaomi faz um processo de comprimir os 16 MP para apenas 4, além de fazer upscaling de volta para a definição original, o que resulta em imagens com baixa nitidez. Como se já não bastasse essa superioridade tão alta da coreana, o aparelho dela também é o único da dupla a suportar filmagens de frente em 4K. O S21 FE pontua aqui. Dos dois, somente o Galaxy chegou oficialmente ao Brasil pelo preço de R$ 4.500. Mesmo assim, o Xiaomi 11T Pro pode ser encontrado por importadores em lojas nacionais por pouco mais de R$ 4.000. O problema é que o S21 FE já baixou o valor e agora está disponível no país na faixa de R$ 3.500. A diferença faz bastante diferença no bolso do consumidor, por isso, a Samsung leva o último ponto do duelo. Finalizamos o embate com um empate entre eles. Apesar do placar igual, podemos visualizar bem o que cada dispositivo é capaz de oferecer de melhor. Começando pelo Galaxy, ele é um que vai entregar mais vantagens no seu design, um sistema com boa longevidade e recursos, além de um conjunto de câmeras com selfies de maior qualidade. Fora a sua bateria de maior duração e o custo-benefício que fornece no mercado atual. Do outro lado, vemos que a Xiaomi focou os seus esforços em multimídia e desempenho. Isso porque seu 11T Pro se mostrou um vencedor quando consideramos a sua tela grande com taxa variável e seu som mais potente e equilibrado, sem contar a abertura de apps mais rápida e o multitarefas eficiente. Não podemos deixar de destacar o seu carregamento ultra-rápido que completa todo o processo em pouquíssimo tempo. Chegou a hora de passar a régua neste comparativo com os tops acessíveis de Samsung e Xiaomi. Se você tivesse um voto de Minerva neste momento, para qual smartphone desempataria este duelo? Responde aí no espaço abaixo para a gente e aproveita também para conferir o confronto em texto e as melhores ofertas para cada um lá no tudocelular.com. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau.